Se acaso você não tá com ela por aqui Não diga nada sobre mim nem como estou Com certeza ela vai assistir Pra saber tudo da minha vida Mas por favor não diga nada Diz que estou amando uma nova menina Não diga nada sobre mim nem como estou Tá ligado, tá gravando aí? Eu não vou acabar com ela Se você é um caminho mais Tô feliz que estou na sua vida Que agora eu encontrei amor Amar no bocadinho Foi a melhor saída Eu fazendo erro No coração dela o que eu senti A dor de perder É um grande amor assim Eu sei, posso me arrepender Estar mentindo tanto assim Mas feliz pra outra pessoa Só merece ser inovador É um grande amor É um grande amor É uma palhinha só